Como que a senhora trabalhou essa timidez e essa vida tão introspectiva agora que está num convento, convivendo com seis, cinco freiras e tendo que sair, e tendo que pegar o violão e cantar na missa com o padre Antônio Maria e tendo que viajar, e tendo que ir em missão, como é que a senhora foi? Essa foi a parte mais difícil. Mais difícil? Foi a parte mais difícil porque eu não conseguia me abrir. Eu tinha ideias muito boas, eu tinha uma espiritualidade muito boa, mas eu não conseguia transmitir por conta da timidez, da minha introspecção. E eu tive muita ajuda do padre Antônio Maria, o nosso pai fundador, e da Madre Rosane e da Madre Ismailda, que é a madre do mosteiro onde eu moro. Eles me ajudaram tendo paciência comigo. E dizendo pra mim sempre assim, se abre um pouco mais, se abra um pouco mais, as pessoas querem se aproximar de você. Dê essa oportunidade para as pessoas se aproximarem. E a vergonha, o medo de ser julgada, o medo de não ser aceita, sabe? O medo de não fazer bom o suficiente. Isso ia me afastando das pessoas. Até que a música me libertou disso. Muita gente fala, irmã, por que você só canta de olho fechado? Foi uma fuga. Uma fuga. Foi uma fuga pra não me envergonhar tanto, pra não ficar tão nervosa. Hoje, às vezes, eu vejo que eu superei isso. E hoje, às vezes, quando eu fecho os olhos, eu consigo contemplar a música. Consigo sentir um pouco mais. E também é um exemplo para as pessoas que são assim, né? Sim, verdade. É possível você ser melhor. E uma frase que rege muito a minha vida, dê sempre o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o melhor. Sim, isso. Mas vai ser o seu máximo. E dando o meu máximo todos os dias, a gente vai passando etapas, né? A gente vai crescendo um pouco mais. Eu imagino que deve ter sido uma luta enorme, né? E a gente se aproxima, conversa da senhora, percebe que é um pouco tímida. Mas eu imagino que deveria ser muito mais do que isso. Era muito mais. No início de toda a formação, aqui no mosteiro e tudo. E eu imagino o quanto o Padre Antônio Maria foi tentando tirar da senhora aquela ideia. E hoje, vendo a senhora lá na TV evangelizar, eu até perguntei quantos programas a senhora gravou lá. Porque teve a participação na noite de louvor e meia hora a câmera ligada ali. E eu também gravei três, né? E ali você fica, meu Deus, eu tenho que falar 30 minutos diante da câmera. E a pessoa vai indo, vai indo, vai indo. Eu imagino que deve ter sido um desafio. Mas é uma busca de progredir interiormente, né? Sim. E hoje, Guto, claro, hoje a gente cresce um pouco, né? Com as experiências. E hoje eu vejo assim, quando eu saio pra pregação, quando eu saio pra missão, não sou mais eu que estou ali. Então, a partir do momento que não sou mais eu, que eu estou sendo ali porta-voz de Deus e de Nossa Senhora, acabou. Esquece timidez, não tem mais espaço. Porque as pessoas precisam ouvir de você aquilo que Deus quer que você fale. Sim, sim, sim. Esqueça sua timidez. Esqueça que você tem bloqueios. Esqueça tudo. E aí, eu percebo. Tem gente que fala assim, nossa, você cantando é uma pessoa. Você falando é outra pessoa. Muita gente fala isso pra mim. Mas é que no momento que eu estou cantando, eu não confio em mim. Eu não deposito na Grace as minhas forças. Eu estou ali como instrumento. Quem faz é Deus. Eu não tenho tempo.